Secretário, a Cagência vai anunciar o plano de contingência de água ao planeta? A Cagência, sexta-feira, estará apresentando o plano de contingência para as agências reguladoras de Fortaleza e do Estado do Ceará e será aberta a imprensa, será discutida a busca dessa meta de economizar 20% da água ao planeta. E a expectativa do senhor vai agora? A nossa expectativa... Quanto à fortaleza que a gente... O Fortaleza contribua, tem contribuído, de qualquer forma atingimos 10% de economia, estamos usando 10% menos água do que em 14%, mas vamos buscar os 20% porque aí nós vamos ter água até chegar na estação chuvosa do próximo ano. E a participação? Estou indo a João Pessoa agora numa reunião com delegações dos quatro estados beneficiados, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, para poder discutir o modelo de gestão apresentado pela Agência Nacional de Águas e o Ministério da Integração Nacional. O Castanhão não preocupa, não? Não, o Castanhão não preocupa porque só está com 8%, mas se nós conseguirmos controlar melhor a água, a gente vai ter água ainda acima do volume morto até março do próximo ano. A tendência é ter um dia da água? A tendência é buscarmos, é otimizar as pressões na rede e a Cagência detalhará isso sexta-feira à tarde. E o Centurão, como é que está a Centurão das Águas? O Centurão das Águas está com o trecho 1, o lote 1 sendo trabalhado, a nossa meta é ter 20 quilômetros, no mínimo 20 quilômetros pronto até o final do ano e o Ministério da Integração aumentou o repasso para 30 milhões, ficou de passar 30 milhões esses dias, estamos esperando lá essa ordem bancada.